Como ter uma saúde perfeita através de uma única onda? Todo organismo é uma orquestra desafinada. Nós somos afinados pelo cobre. Nesse vídeo você irá entender o que é a onda do cobre e qual é a função do cobre no nosso organismo. Nós aprendemos na mecânica quântica que tudo que está à nossa volta, que nos circundam, tem a sua estrutura vibratória de onda. O nosso corpo, o nosso organismo, cada órgão, cada célula, cada parte que compõe o nosso corpo, tem um padrão vibratório. Saber afinar essa orquestra é o caminho correto para nós alcançarmos a saúde. E essa onda, ela não é somente para a saúde. Ela também é especial para quem quer desenvolver a genialidade, para quem quer aumentar a sua inteligência mental, espiritual, a sua agidez física. Se nós estivermos com essa orquestra afinada totalmente no cobre, todos os nossos problemas se resolverão, irão entrar em afinação. Acontece que, por causa de problemas do nosso dia a dia, a gente vai mudando o nosso padrão vibracional e vamos gerar doença, tristeza, medo, depressão, todos os nossos problemas que nós estamos acostumados. No momento que você usa uma onda externa para poder afinar essa orquestra através do cobre, todos esses problemas começam a se desaparecer. Então, a onda do cobre é uma onda coringa, porque ela serve para resolver todos os nossos problemas, para melhorar todos os aspectos da nossa saúde. Uma zebra, por exemplo, ela tem um padrão vibracional em zinco e o nosso corpo é regido pelo cobre. Nós somos afinados pelo cobre. O nosso padrão vibratório é o cobre. Quando você está saudável, quando você está saudável, o seu diapasão é o cobre. Se você sair do cobre, por exemplo, você pode virar um serial killer, porque você se desafinou do cobre. Você foi para outro animal e aí você não entende por que aquela pessoa começa a matar. Nesse caso, você não representa mais a espécie humana, representa outro animal, você desafinou. Toda vez que nós estamos sentindo medo, com alguma doença, enfim, com alguma desarmonia no nosso corpo, que nós estamos insatisfeitos, é porque houve essa desafinação. E a frequência para que nós entramos em ressonância, para quem já acompanha o nosso vídeo aqui sabe o que é ressonância, para que a gente seja afinado através dessa onda do cobre, como é que é o mecanismo de uso? Vai ter um som que ele vai estar, ele é elaborado em hertz, tá? Esses hertz são, na verdade, a frequência. Existe um hertz específico do cobre. É um hertz muito preciso, tá? Ele é muito preciso. Ele tem várias escalas numéricas depois. Vamos supor, se eu tenho uma escala de 926 hertz, ele é 926,26,5, ele tem uma escala de 10 números para frente, pela precisão que ele é, tá? A gente é muito preciso. E para chegar nessa precisão, você precisa ter um mecanismo eletrônico para que se gere essa onda nessa precisão certa, senão não vai ter o efeito benéfico que ela deveria ter. E esse padrão descobriu-se, o padrão vibratório do ser humano, descobriu-se que é o cobre. Através de pesquisas e cálculos de ondas e tal, descobriu que é o cobre. Então, através, por exemplo, de um som desse que você usa, através de um fone de ouvido, você escutando essa onda cobre durante 30 minutos, você pode desenvolver genialidade, pode aumentar a sua inteligência, concentração, sua saúde, enfim, só você testando para você saber. O uso dela, por exemplo, eu faço uso dela todo dia, principalmente quando eu vou dar aula. O uso dela é espetacular. Você consegue sentir sensações, aparecer coisas na sua mente, realmente indescritíveis. Por exemplo, eu quando comecei a usar a onda cobre, eu comecei a escutar músicas clássicas que nunca tinha ouvido falar, nunca tinha escutado. Vinha somente na minha mente, umas músicas lindas. Quando eu escutava a cobre, eu sentia como se eu conseguisse sentir outras sensações no meu ambiente, sons inaudíveis, entendeu? Som de pequenos objetos. Então, realmente, ele tem um efeito, chega a ser um pouco assustador, porque ele tem um efeito magnífico no seu corpo. Então, de todas as ondas que eu já escutei, de todas as ondas que eu já testei, essa onda do cobre foi a onda que realmente eu senti uma mudança drástica. E essa onda eu consegui... Essa onda veio de uma fonte externa e eu faço uso dela diariamente. É uma onda realmente espetacular. Você que, por acaso, quiser essa onda, dá uma olhada aqui na descrição do nosso vídeo. Você pode ter essa onda com você já hoje para você poder testá-la e você usar. E aí, depois, você compartilhar, através dos comentários, a sua experiência com essa onda, que realmente é magnífica. É uma coisa inovadora. Não tem isso disponível. Ninguém fala a respeito disso. As informações são muito poucas a respeito dessa frequência. E, repito, essa frequência é uma frequência muito bem estipulada, muito bem precisa. Ela tem vários números de escala depois da numeração. Ela é da numeração principal. E a onda que eu uso, a cobre, é a cobre pura. Ela é a cobre pura. Então, como eu falei, nós somos regidos pelo cobre. A partir do momento que a gente entra nessas ideias, a gente entra em ressonância com essa onda, que a gente pode usar por um simples fone de ouvido, maravilhas começam a acontecer no nosso... começam a acontecer com a gente. E essa frequência, ela não é... ela não está travada. O que eu quero dizer com isso? Você pode modelar a sua frequência com ela. Só você raciocinar. Se eu disse que a frequência do cobre é a frequência do ser humano perfeito, ela é o arquétipo do ser humano perfeito, você pode, através do pensamento, mudar alguma coisa que você queira e uma determinada parte da sua vida. Por exemplo, eu quero melhorar a situação de dinheiro. Então, quando você estiver escutando a onda cobre, imagine como se você estivesse aonde você quer chegar, como você vai fazer para conseguir aquele dinheiro. Imagine você já rico. Se você quer, por exemplo, ser uma pessoa saudável, quer durar de uma doença, você tem que imaginar você já saudável, como é que você vai conseguir alcançar aquela cura, entendeu? Já se imaginando o curado. Então, na verdade, é uma onda coringa, é uma onda modelável. Você pode modelar. Ela não é uma onda fixa. Essa onda aqui é para a saúde. Não. É uma onda que é modelada a você. O seu pensamento é que vai controlar onde ela vai atuar com o melhor benefício. é inevitável o benefício da utilização dessa onda. Porque no momento que você começa a entrar, no momento que você começa a se afinar com essa onda, as melhoras virão. É inevitável. E aí essa onda